Delícia, delícia, aleluia, tudo bem, né? Amanhã vocês todos estão convidados, o maior São João do Brasil, São João de Fortaleza, na Praia de Gacema, é totalmente gratuito. Vai ter amanhã Pedro Barbosa e Fagner abrindo São João de Fortaleza e vocês estão convidados. Tudo é de graça, não paga nada. Mas vamos deixar de conversa, olha, tá aqui o DVD do Palácio Futuro. Esse é o DVD que tá passando no televisão aqui, tem ensinando a dançar, tem show, tem apresentação e a promoção hoje vem, né? Vesta do show do Beto Barbosa, o DVD hoje vai custar 10 reais, quem comprar o DVD já ganha um CD de forró, de músicas variadas, vale a pena. E você, papai, você, mamãe? Olha, o DVD do Palhacinho Tutu, olha. Somente 5 reais, bem baratinho. Tem brincadeira, tem música, tem desenho animado, tem tudo. A Emily tá louca pelo meu DVD, daqui a pouco vai pedir a mamãe pra levar o DVD dentro. Um abraço ao pessoal de Juazeira da Bahia. A filha da Adriana, aniversariante de hoje. Beleza, olha. Então vamos deixar de conversa, olha. O DVD, vamos fazer uma promoção especial. O DVD de dança custa 10, o DVD do Palhacinho Tutu custa 5 reais. Se você comprar os dois, promoção, olha, é 15 reais. Daqui a pouco eu passo na mesa de vocês, vocês deixam o dinheiro em cima, eu deixo o DVD, e a gente faz aquela troca de amizade. Sabe por quê agora? Vamos chamar? Vamos deixar de conversa? Porque cadê o sanfoneiro? Sanfoneiro? O sanfoneiro tem mais cutucada na internet. Tem quase 2 milhões de cutucada. É, sanfoneiro, vem pra cá. Porque nós vamos fazer agora desse Chico do Guaranguejo, o maior arraia do Brasil. E olha, você se levanta da cadeira, se levanta da mesa, mulheres, homens e crianças, loucos, solteiros, sabe? Casado, viúva, mancebado, vem pra cá. Porque o grande arraia vai acontecer. Romano, sanfoneiro? Arrasa!